Música Nesse período chuvoso, tripulantes de embarcações precisam redobrar a atenção e por conta dos perigos, a Marinha reforçou as fiscalizações em locais de maior movimento. Chuva, rio seco e lixo espalhado por todos os lados. Esses são problemas para quem navega no Rio Negro. Por isso, a atenção precisa ser redobrada para quem está no comando. E ainda orientar passageiros sobre os itens de segurança. O passageiro, quando ele embarca na nossa embarcação, para que tenha, manter a atenção, ter os coletes aí, a gente mostra. Os passageiros se sentem mais seguros e agradecem. Equipamento completo, são o que a embarcação deve ter. E logo quando a gente entramos, ele abordou também aqueles barquinhos que vinham chegando, que é proibido. Aí, achei legal. Para verificar se a embarcação está apta para fazer o transporte de pessoas, a equipe da Marinha do Brasil realiza fiscalizações. Este navio motor, que vai para o município de Parintins, tem capacidade para 334 passageiros. Caso estivesse com excesso, o dono do barco seria autuado. Além disso, as equipes ainda verificam se os documentos e equipamentos internos e de segurança estão regularizados. A inspeção naval é uma atividade administrativa e, no momento da abordagem, é verificada toda a aumentação da embarcação, os certificados estão em dias de vistorias exigidas pelas normas da autoridade marítima, se o comandante é habilitado e qualificado para o posto da embarcação, equipamento de salvatagem e tem gerais de combustível de carga. O trabalho da equipe acontece no perímetro do Encontro das Águas, nas proximidades da comunidade Novo Remanso, até a Praia do Tupé, no Tarumã. As fiscalizações são diárias, mas foram intensificadas nesse período de chuva. O objetivo das ações é promover orientação aos tripulantes e passageiros. Em casos de irregularidades, o comandante da embarcação recebe uma multa, que varia entre R$ 40 a R$ 3.200. Denúncias podem ser feitas pelo número 99302 5040. Com esse período de chuva, muitos lugares correm risco de desmoronamento. Lá no Mauazinho, o muro desabou e algumas famílias tiveram que deixar o local. A chuva começou ainda na madrugada desta sexta-feira e se estendeu durante todo o dia. Mais uma vez, o temporal causou estragos. No Mauazinho, zona leste da capital, este muro desabou. Junto com ele, a caixa d'água veio abaixo. O barranco não para de ceder. Várias casas estão prestes a desabar. Há uma semana, a nossa equipe de reportagens esteve no mesmo local e mostrou a situação de perigo. Não foi falta de aviso, não. Olha, desde quando quebrou o primeiro tubo, eles colocaram aqui. Olha, se ele estivesse vindo. Eu não tinha perdido meu quintal, minha casa não estava assim, né? Porque se eles viessem, era só um tubo, dois que tinham que colocar. O problema nessa parte do bairro já persiste há mais de oito anos. Aqui vivem mais de 200 famílias. Algumas já tiveram que deixar o local. Segundo pluviômetros monitorados pela Defesa Civil, até o momento, a média de chuva é de 26,2 milímetros. E a previsão é que chova ainda mais durante esse mês de dezembro. O Mauazinho é considerado o bairro com mais áreas de riscos na capital. Alguns moradores relataram que a Defesa Civil foi acionada várias vezes, mas não teria ido verificar o problema. Em nota, a Defesa Civil informou que todas as casas dessa rua, mostrada aí na reportagem, foram cadastradas e as famílias encaminhadas ao atendimento socioeconômico da Secretaria Municipal de Assistência Social. A nota diz ainda que a Secretaria de Infraestrutura está executando obras no local. Olha, um adolescente de 15 anos passou pela segunda vez no vestibular para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. Agora ele e a família estão em busca da autorização para que o estudante, que ainda não concluiu o ensino médio, possa ingressar na universidade. A rotina de Rodrigo é intensa. O garoto custa o ensino médio em escola pública e ainda arranja tempo para intensificar os estudos em casa e no curso preparatório. A mãe dele, dona Maristela, leva e busca o menino todos os dias. Ela abriu mão do emprego para se dedicar aos filhos e todo esse zelo já garantiu ótimos resultados. Prova de que o Rodrigo é aplicado nos estudos é que ele, com apenas 15 anos de idade, passou duas vezes para o vestibular de Medicina da Universidade Estadual do Amazonas. E a família é a maior incentivadora. No dia da saída do edital, eu estava rezando e acabou que a minha irmã estava acompanhando o edital, tinha um grupinho, um WhatsApp também, que ela estava acompanhando. E eu ouvi os gritos, disse, Rodrigo, Rodrigo, tu passou, tu passou. No ano passado, o jovem ficou em 12º lugar no vestibular da UEA. Esse ano ele tentou de novo e ficou em 3º. O professor diz que a primeira experiência fez Rodrigo aprimorar os conhecimentos e que ele está preparado para cursar o ensino superior. Desde a 9ª série, agora cursando o primeiro ano do ensino médio, ele já vem estudando, ou seja, dois anos consecutivos estudando todo o conteúdo do ensino médio. Então ele está perfeitamente preparado para cursar um curso superior, principalmente um curso superior de Medicina. Só que para ingressar no curso, eles vão precisar pedir emancipação por via judicial, já que o menino não tem idade mínima para solicitar um provão por meio de supletivo da Secretaria de Educação do Amazonas. Inclusive o Tribunal de Justiça, nas câmaras reunidas, já deu para ser favorável àqueles alunos que estão cursando o ensino médio e estão conseguindo ser aprovados para cursos superiores nas faculdades públicas. Agora fica a expectativa para conseguir vencer mais essa etapa e ele se tornar um dos mais jovens acadêmicos de Medicina do Amazonas. Eu percebi que eu poderia ser mais ativo, me sentiria mais completo, salvando vidas e realmente é uma coisa que não possui preço. O paciente realmente é o amor da vida de diversas pessoas, então salvar vidas é uma coisa que me torna mais completo. Não tem assim um preço, porque você vê o seu filho ingressar numa universidade tão concorrida, uma profissão tão abençoada que é ser médico, eu não tenho palavras para agradecer, eu não sei dizer obrigado, meu Deus, por tudo. Boa sorte, Rodrigo, e parabéns. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, pelo Instagram, arroba TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV.